Quando o grave faz E lá vamos nós meu amigo Caio Vamos lá meu amigo Thiago Veja aí o elenco pra hoje Hoje não vai ter muita invenção Você tá vendo aí a formação é um 4-4-2 convencional Everton Ribeiro Tabela bem feita Tá sobrando o ombro pra todo lado Pará De soco tira de lá o goleiro Everton Ribeiro Diego Lindo desarme completo O time ganha um lateral por ali E ó lá não levou fé no goleiro Arriscou de longe Faltou pegar só um pouquinho melhor na bola A bola se perde em lateral Everton Everton Diego Bateu direto Foi uma infelicidade Foi uma infelicidade Essas coisas acontecem E a torcida vai tentar entender Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Um gol contra Sempre mexe com o time Vamos ver como é que eles vão reagir Vertongue Vertongue Rafael Rafael sobe E o cruzamento não deu em nada Tira a defesa Sai a bola É tiro de canto Dedé Saiu por muito pouco Falhou a marcação Nesse escanteio Caiu Falhou feio Ele teve espaço Para finalizar E levou o perigo Faltou a tensão da defesa Passe errado Entregou a bola de graça Rafael sobe Falta marcada E é muito perigosa Everton O passe é Veio o chute Vai para fora Que pena Ele fez quase tudo certo É Everton Vertongue Henrique Falta marcada Vamos ver se tem mais alguma coisa Diego Henrique Passe lá para o outro lado do campo Para virar o jogo Arbitragem vai acrescentar Dois minutos ao tempo normal Soa o apito final Deste primeiro tempo Apenas um gol Tudo preparado para o segundo tempo Então bola rolando William Arão William Arão Everton Diego Henrique Henrique A bola continua com ele Belo domínio Eles vão tocando muito bem a bola Recebeu de volta O cruzamento O cruzamento era bom O defensor foi lá e tirou a bola Show de habilidade William Arão Já tem companheiro chegando para ajudar Defendeu o Fábio sem dar rebote Boa tabelinha Saiu Saiu Lateral marcado Everton Everton A jogada pode ser boa Defesa segura do goleiro Diego Diego Lucas Silva Henrique Saiu Pela lateral O técnico decidiu usar o banco de reservas Sassá Bela interceptação Numa hora perigosa Vai levando a bola do goleiro E a gente vai ter um escanteio por aqui Grande defesa Sem rebote E a bola bateu na mão dele Ali cai O árbitro marcou E boa decisão O juiz estava bem posicionado E conseguiu ver bem o lance Sassá Vai aparecer uma oportunidade E segurança do goleirão Encaixou a bola Arrancada com a bola Everton E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí Perdão Alguém Saiu a bola É lateral E o arremesso cobrado rapidamente Ele tá tentando pegar a defesa desprevenida E tem gente esperando pra entrar no jogo Tá só aguardando a autorização do árbitro E eles perdem a bola Pará Everton Ribeiro Pegou o goleiro com tranquilidade Até que enfim apareceu bem o goleirão Pode ganhar mais confiança a partir de agora Manoel Manoel William Arão Tentou o cabeceio Bola nas mãos do goleiro Nenhum perigo Sassá Se jogar na área É perigo Olha a bola na área O goleirão tava esperto E saiu pra O árbitro apita Para encerrar o jogo 2 a 0 É o placar final Máu 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 Máu